O lançamento da programação da segunda-feira literária do Sertão Afeliz reuniu representantes do coletivo cultural de Arco Verde, o COCA, da Companhia Editora de Pernambuco, CEP, da Prefeitura de Arco Verde, Setor Gastronômico e Amantes da Leitura. O lançamento da programação foi apenas um aperitivo do que está por vir na segunda-feira. A Afeliz Feira Literária do Sertão vai acontecer na Praça Winston Siqueira, em Arco Verde, de 29 de novembro a 2 de dezembro. Na programação, feira de livros, arena cultural, declamações, roda de diálogos, lançamento de livros, palestras, culinária e literatura, além de festival de violeiros e contação de histórias. O lançamento da programação aconteceu no Espaço Sina, dentro do Secora, aqui em Arco Verde. Qual é o objetivo do COCA com a realização dessa Feira Literária aqui em Arco Verde? Darcio, o COCA, essa é a segunda edição da feira, né? Essa feira surgiu de uma ideia, de uma demanda, na verdade, de escritores, de poetas aqui da região, que reivindicava um momento dedicado à literatura, isso para ser realizado em praça pública e com a presença dos nomes aqui de Arco Verde e região. Então, em 2006, a gente fez a feira, um dia de evento, e foi um sucesso total que o pessoal ficou já cobrando a realização de uma nova feira, exatamente para proporcionar esse espaço de feira. A gente chama feira por quê? Porque é um espaço de troca, troca de saberes, onde as pessoas vêm com seus livros, onde as pessoas vêm declamar suas poesias. E aqui eles encontram pessoas daqui da cidade, da região, e aí há todo esse intercâmbio literário. E por conta disso, a gente está aqui realizando agora, na próxima quinta-feira, dia 29, inicia a abertura da segunda-feira literária do Sertão. Feliz que a programação prossegue até o domingo, dia 2, aqui na Praça Virgínia Guerra, na cidade de Arco Verde. Quais são os destaques da programação dessa segunda Feliz? Bom, a Feliz, nessa segunda edição, que vão ser quatro dias, a gente está contando com uma estrutura bem melhor, a estrutura da nossa parceira, a CEP, Companhia Editora de Pernambuco. E dentro da programação, nós teremos oficinas, palestras, rodas de diálogos, apresentações musicais, um espaço específico para crianças, que a gente está chamando de Felizinho, que vai ser também na praça, mas num local específico, e também há uma ação voltada para a gastronomia. Então, alguns restaurantes da cidade, eles prepararam pratos especiais dedicados a Feliz, com nomes de escritores, nome de obras literárias. E nós teremos aqui, por exemplo, na sexta-feira, o Silvério Pessoa, lançando o seu livro Religidade Popular. Teremos um escritor de Campina Grande, Afigênio Moura, também, que está lançando o seu livro, Pedro Jeremias, que é um livro sobre o cangaço. E que uma parte do livro é ambientado aqui em Rio Branco, na cidade, no antigo Arco Verde, né? Então, o cantor e compositor Josildo Sá estará aqui também lançando o seu mais recente DVD, que tem uma relação com o Arco Verde, porque ele contempla João Silva, o compositor João Silva aqui de Arco Verde, com quatro ou cinco canções. Então, ele fez questão de vir lançar na Feliz, por conta dessa vinculação do DVD dele, da composição do DVD, com a cidade de Arco Verde, através do grande compositor João Silva. E os talentos da cidade, os escritores, os poetas de Arco Verde, também vão ter espaço nessa feira? Claro, claro que vão. Já na sexta-feira vai ter o lançamento do livro As Lendas dos Cinco Povos, né? Que é de um escritor aqui de Arco Verde, o Raul Silva. E, além disso, vai ter lançamento de cordel com o Jorge Silva, vai ter espaço para declamação, vão ter alguns cantores e compositores fazendo um trabalho de apresentar a sua obra autoral, como é o caso de Noé Lira. Então, na verdade, é uma mescla de artistas de Arco Verde com artistas da região e até de outros estados, que vêm artistas também da Bahia, algumas pessoas de Recife estarão vindo. Então, na verdade, a gente vai ter uma grande mescla aí. Sim, o Rio Grande do Norte também está mandando um representante, o Jadson Lima, que está vindo lançar o livro Invernia. Então, vai ser todo esse clima de intercâmbio, esse clima de troca de saberes literários, principalmente. E a gente queria registrar também que há também uma participação efetiva do setor educacional da cidade. A ESA vem participar de uma mesa de debates. Também a coordenadoria da mulher vai estar também com uma roda de diálogos falando sobre a questão do feminino. E, além disso, as escolas municipais vão estar intensamente participando dessa programação da Felizinho, da Feira Infantil, de modo que toda a comunidade arco-verdense está integrada nessa ação que é realizada pelo COCA em parceria com a CEP, com o apoio da Prefeitura Municipal e de vários órgãos, inclusive também da Fundarp, e patrocinadores locais e regionais. O presidente da Companhia Editora de Pernambuco, Ricardo Leitão, falou da importância da Feliz para a Literatura do Sertão, do Mochotó Ipanema. É uma importância grande. A CEP tem uma política de promoção do livro e da leitura que inclui a internalização das suas atividades. Eu estava feliz de ser um evento consolidado de grande importância para a região do Sertão, no sentido que atrai intelectuais, atrai autores, atrai artistas para a Arco Verde. E a CEP se sente quase que na obrigação, a partir de agora, de anualmente, se for o caso, apoiar esse evento. E nesse trabalho de interiorização, o que é que vocês vão oferecer ao público aqui de Arco Verde nessa feira? Nesse momento, nós estamos apoiando a realização da feira, na sua infraestrutura. Mas, evidentemente, nós podemos ampliar esse apoio de acordo com as orientações da direção do COCA. Ricardo Leitão ainda falou sobre como se dá o apoio da CEP a novos escritores. Tem um conselho editorial que recebe originais para serem avaliados e, posteriormente, serem publicados pela CEP. Então, basta que esses autores encaminhem os seus originais para esse conselho editorial da CEP, em nome de Tarcísio Pereira, que é o presidente do conselho, e, de acordo com essa avaliação, os livros serão publicados pela CEP. Como é que é feito esse trâmite? É demorado? É rápido? Esse trâmite depende da quantidade de originais que o conselho examina a cada mês. Normalmente, ao longo do ano, o conselho recebe de 100 a 150 originais. E cada original recebe o parecer no mínimo de dois conselheiros. São cinco conselheiros. Cada livro, cada original, o presidente designa dois conselheiros para dar o seu parecer. E, de acordo com o parecer, se for favorável, o livro é encaminhado para a CEP Editora, que é o braço editorial da CEP, e entra na fila de publicação. Mas é um processo relativamente rápido, considerando a quantidade de originais que a companhia recebe para fazer a avaliação. Durante o lançamento da Feliz, o presidente da CEP se comprometeu em apoiar para que a feira aconteça anualmente em Arco Verde. Quando eu cheguei aqui, disse, olha, a gente tem uma boa ideia. Nós queremos realizar o apoio à feira, não somente para que ela fique bienal. A gente quer, se for possível, se vocês quiserem, nós queremos apoiar uma feira anual. Há condição para isso, há movimento cultural para isso, há história em Arco Verde para isso, há uma instituição como a COCA, como o COCA, com essa possibilidade, e há disposição da CEP, em termos de política cultural da empresa, para fazer esse aporte, um aporte financeiro, para montar nessa infraestrutura. Então, há pouco tempo eu deixei esse acordo aqui, do lado de fora. E é uma coisa que, com toda alegria, eu comunico aqui. No próximo ano, com o apoio da Prefeitura, com o apoio da Secretaria, aqui eu peço que agradeça também o apoio da prefeita, da prostituição aqui de Arco Verde, nós temos que transformar essa feira num evento anual de Arco Verde. Aí eu mandei que vocês transformaram o São João daqui, que era um São João até desconhecido, num São João que cada ano cresce mais, porque é diferente, é mais autêntico, tem uma cara de São João mais do que o São João que outras cidades realizam. Então, a gente pode fazer dessa feira para o Agreste, porque a Fena Agreste é para o Agreste lá em Caruaru. Ela crescerá aos poucos, como as coisas normalmente acontecem, a cada ano cresce mais, a cada ano atrai mais pessoas interessadas e tal. A Secretária de Educação de Arco Verde, Ladijane Pereira, detalhou a participação das escolas municipais na Feliz 2018. As escolas participaram efetivamente dia 29, nessa atividade da oficina, durante a tarde. Na abertura, as escolas estarão presentes, especialmente professores serão convidados a estar presentes na abertura. Dia 30, as escolas irão participar efetivamente, todas as escolas da rede, levarão suas representações, na verdade, a participar da feira. E no final de semana, por questão de logística, para que os pais estejam presentes, a escola vai fazer, principalmente, a divulgação e o estímulo, o incentivo às famílias a participarem dessa vivência literária no sábado e no domingo.